Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aconteceram casos, senhores ministros, que a gente teve cidades onde eu ganhei uma cidade vizinha e não ganhei a cidade principal. E eu tive que montar, está certo? Porque eu fui vencedor ali. Agora, o que se vivencia, o que se acredita, é a lei do liberou-geral. Cada um pede onde quer, vai para onde quer, faz o que bem entende do jeito que quiser. Aonde estão os meus direitos assegurados? Aonde está o meu capital remunerado dos 200 milhões que eu investi nessas autorgas? É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós apoiamos efetivamente a questão das adintes. Queria, para finalizar, relatar algumas coisas, está certo, que efetivamente aconteceram pós-lei CEAC. As cidades que foram citadas aqui, está certo, como novos pedidos e novos entrantes da lei do CEAC, não tem, senhores, cidades novas. Muito poucas cidades novas. O que tem efetivamente é concorrência em cidades estabelecidas. É lá que está sendo pedido o CEAC. Na maioria das vezes, nas cidades aonde eu, que paguei 200 milhões, estou atuando e vem um novo player querendo atuar naquela mesma cidade. É isso que nós queremos para o Brasil? Efetivamente, vamos tratar do que aconteceu após a lei do CEAC. A concentração entre os principais operadores que já viviam aqui, que já operavam aqui. Não surgiu, senhor ministro, nenhum novo operador de TV por assinatura ou operador de CEAC, como se queira dizer agora. Já estou finalizando. Então, não temos uma mudança também nesse cenário, dessa forma agradável e formidável, como tentaram hoje apresentar aqui. Efetivamente, senhor ministro, pela nova lei, em 2016, se desligando as TVs analógicas, conforme consta do cronograma do governo federal, o brasileiro não tem mais assegurado o direito de assistir a TV aberta na TV por assinatura. Porque o que diz a lei do CEAC é que a TV aberta digital, está certo, não tem garantia, ou se tiver a garantia, ela será extremamente gratuita. Por que a gente está aqui hoje pleiteando que, em um mundo multiplataforma, a gente possa operar? Porque, efetivamente, não dá mais para você ser somente um produtor de conteúdo nacional. Porque a quantidade de plataformas que vão acontecer e que já acontecem hoje são muito grandes. E aqui, nesse plenário, foi dito claramente, por toda a parte de discussão aqui da questão das cotas, o quanto é difícil distribuir o conteúdo nacional no Brasil. Então, o que o Grupo Bandeirante está pleiteando aqui é, eu quero, efetivamente, continuar sendo um grupo de produção de conteúdo nacional, mas quero também ter a possibilidade de estar, efetivamente, assegurado na distribuição, na questão do motocicaring, assegurado, está certo, o meu direito de poder fazer telecomunicações para poder, operando em plataformas múltiplas, conseguir distribuir o meu conteúdo. Mas por que a gente quer isso? A gente quer isso porque, efetivamente, está certo, ou a gente deseja isso, porque, efetivamente, está certo, nós queremos sobreviver. Nós somos um grupo de 76 anos de história, um grupo que tem crescido, que tem brigado por esse país, que tem defendido a cultura nacional, a soberania nacional, e que, efetivamente, sabe que a gente não pode ter qualquer tipo de reserva de mercado para A ou para B. A gente tem que ter a garantia da competição, para que todos possam, efetivamente, participar do mundo novo. É nesse sentido que a gente traz aqui o nosso pleito e acredita, está certo, na compreensão, não só do ministro Fuchs, mas do pleno do STF. Muito obrigado e muito boa noite.